Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina, revendedora do Boticário. Vim trazer para vocês aqui a revista dos revendedores ou Boticário do ciclo 6 de 2023. Antes de eu mostrar para vocês, você que está aqui no canal e não é inscrito, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal e já deixa o like para ajudar o canal, tá bom? Vamos ver o que tem de ofertas muito boas agora para o ciclo de campanha 6 de 2023 do Boticário. Vamos ver, a revista digital já está disponível, vamos lá. Como vocês podem ver, o destaque aqui da revista dos revendedores ainda é dia das mães, os estojos do dia das mães e aqui já tem um resumo das ofertas desse ciclo aqui nessa revista. Vamos ver o que mais. lançamentos linda especial, melhor, linda e resistível, nossa, não sei de onde eu ouvi essa palavra especial. Linda e resistível com 23% de lucro e tem aqui, ó, está até as ofertas separadamente aqui mostrando, tá? E aqui do lado está mostrando as notas, a fragrância é ambarada, tá? Floriental tá? Vamos continuar aqui. Aqui você tem a opção de comprar, além do perfume, comprar qualquer item de maquiagem da linha Intense e aí você ganha 8% de lucro extra na fragrância linda e resistível, tá? Outro destaque aqui que é exclusivo para nós, revendedores, seu cliente escolhe um kit e a mãe dele escolhe o presente extra. Aí é só seguir o passo a passo aqui, um, dois, três, apontar a câmera no QR Code e aí a pessoa ganha o que ela escolher lá de acordo com as regras desse incentivo para o seu cliente. Aqui tem o incentivo do Boti, é mais prêmios e sorteios incríveis, tá? Aqui é mais a parte de incentivos para o representante, para o revendedor. E aqui tem promo para você do Dia das Mães, dos estojos do Dia das Mães, ó. Tem o Elize com oferta mais presente, tem o estojo do Lili, né? Também com oferta exclusiva. Vamos ver o próximo. Alguns estojos do Dia das Mães, ó. Os estojos do Dia das Mães do Boticário estão muito bonitos, vocês não acham? Comenta aí. Qual desses vocês acham que vão vender mais nesse Dia das Mães? Tem opções a partir de R$29,90 de presente, entendeu? Então tem para todos os bolsos e gostos, ó. Esse presente Cuide-se Bem de Leite, você compra por R$61,97, vende por R$72,00 e lucra R$10,00 e pouquinho. Se você vender bastante desse, olha que maravilha, você pode até comprar desse e vender separado depois, que eu acho que lucra mais, né? Mas vai do critério de cada um. Olha esse aqui, ó. Presente Cuide-se Bem, que é para as mãos. É só um creme de mãos, você lucra R$4,48,00. Ou seja, você vende por R$29,90 e lucra um pouco menos de R$5,00 em cada unidade. Ou seja, é uma lembrancinha, na verdade, né? E por aí vai. Mais ofertas e lançamentos, ó. Botique, ácido hialurônico, nossos produtos para complementar a linha. Complementar a linha, ácido hialurônico. Ou seja, vem esse reparação, que é o... parece tipo um protetor labial, né? Ele repara, hidrata e protege os lábios com o fator de proteção 15. Tem também aqui o proteção, protege contra os danos do sol com o fator de proteção 50. E hidratação, nós temos esse aqui, ó. Que ele hidrata e fortalece a pele. Então, ó. Quer saber um pouquinho mais dessa linha? Vê aqui, ó. Estão com até 30% de lucro na compra de 3 ou mais itens de cuidados faciais ou... Ou... Gifts... De botique. Ou seja, você compra kit de botique e você vai ter 30%. Entendeu? Então, é um bom desconto. Aqui continua a Botipromo, né? Com ofertas com mais descontos, com mais lucratividade, pra você que é revendedor. Mais kits pro Dia das Mães, ó. De maquiagem, ó. Paletas, máscaras, de cílios. Aqui é o quê? Deixa eu ver. Presente Repair. Deve ser uma linha de cuidado. Da linha de cabelos. Aqui temos, ó. Da quem disse, Berenice, um cerofacial que levanta tudo. 100% vegano e livre de crueldade com animais. Ou seja, não é testado em animais. Melhora visivelmente a firmeza da pele. Previne flacidez. Indicado para todos os tipos de pele. É da quem disse, Berenice, cerofacial, levanta tudo. Tá com desconto pro representante e tá com preço bom também pro cliente. E outras ofertas continuando aqui, ó. Maquiagem da Make B, da Boticário Intense e outras ofertas que você pode olhar com mais calma depois. Aqui, ó. Discovery Set. Receba o código de cupom do seu consumidor. Compre uma unidade de perfumaria selecionada das marcas Lili ou Elisee e ganhe 20% de desconto na compra do item escolhido pelo seu cliente. Entendeu? Então, o seu cliente compra, tu recebe o código do cupom do seu consumidor e você, revendedor, ganha 20% de desconto na unidade de cada um desses produtos. Interessante essa promoção, né? Aqui nós temos a oferta da linha masculina, né? Que é o Boticário de Blend. Em três versões aqui, tá? Não dá pra ler ali a informação, que a letra é muito miúda. E aqui embaixo, ó. No app do revendedor, você fica sabendo qual a sua faixa atual e os outros benefícios do clube. Confira. Aí, de acordo com o seu nível no Boticário, né? São esses níveis coloridos. Rosé, Gold, Esmeralda e Diamante, você tem um percentual diferenciado de lucro extra na compra de três ou mais unidades. E por aí vai. Aqui a parte de material de apoio, sacolas, fitas, placa, kit com sacola de todos os tamanhos, kit de caixa, amostras que são vendáveis da linha Nativa Spa, né? Eu pedi no primeiro pedido, mas já estava em falta. E aqui, mostrando o catálogo digital do Boticário, que você pode compartilhar pelo WhatsApp para os seus clientes. facilita para quem prefere mandar para todo mundo sem precisar ter a revista física. Tá bom? Então, gente, essa aqui é a revista do revendedor do Grupo Boticário. Se você gostou do que você viu aqui, comenta aqui o que você achou interessante das ofertas. E deixa o like para ajudar o canal. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.